A vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E aí o autor do livro do Eclesiástico vai falando uma poesia aqui. Uma geração passa, outra sucede, enquanto a terra permanece a mesma. O sol se levanta, o sol se põe. Apressa-se para voltar ao seu lugar, de onde novamente torna a levantar-se. O sol nasce, se põe. Dirigindo-se para o sul, voltando-se para o norte, ora para cá, para lá. Vai soprando vento para retornar novamente o seu curso. Todos os rios correm direto para o mar. E, contudo, o mar não transborda. E depois voltam ao lugar de onde saíram para tornarem a correr. É uma poesia, de forma poética, o autor sagrado vem falar de uma realidade importantíssima para nós, que nós não devemos nunca esquecer. Sabe o quê? Tudo passa. Que nossa existência aqui passa, não é eterna. Ele vai falando dos ciclos da natureza que se repetem. E ele faz. A geração passa de homens, o homem passa, a natureza continua o seu ciclo. Passa uma geração de humanos. O rio vai correndo para o mar, depois volta e vai o seu ciclo. O sol nasce, o sol se põe. E o homem passa. O que dizer dessa vaidade e das vaidades que o Eclesiástico fala aqui? Veja, para dizer que a vida humana sobre a terra é efêmera. Tão transitória como a neblina. A tradução melhor do original não seria vaidades das vaidades, mas fumaça. Neblina. Passageira. Algo de curta duração. Inconsistente como a fumaça que aparece e depois se esvai. Às vezes, quando nós acordamos, aqui em Cachoeira Paulista, tem muito esse fenômeno da neblina. Quando acordamos de manhã cedinho, está tomado de neblina. Às vezes, nem conseguimos enxergar muitos montes. Mas passa as primeiras horas do dia. Onde está a neblina? Se foi. Foi igual uma fumaça que aparece de um incêndio depois que passou. Veja, o nosso Papa Emérito Bento XVI, antes do seu pontificado e durante o seu pontificado, ele sempre combateu um mal que já existia há muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, mas que vem até os nossos dias, que é o chamado relativismo. E ele sempre combatia dizendo que era a ditadura do relativismo. Existe a ditadura política, de homens que são ditadores, mas ele falava de uma ditadura cultural. E ele explicava que o relativismo, ele nega qualquer verdade suprema. Qualquer verdade absoluta. E o que isso significa? Exclui Deus. Quem é? O Cristo falou um dia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Cristo é a verdade, ele veio para mostrar a verdade. E esse relativismo, essa ideologia que o Papa Emérito tanto combateu lá no seu pontificado, é algo que está entranhado na nossa realidade. Porque excluindo uma verdade absoluta, exclui Deus. Exclui Deus da humanidade. E excluindo Deus, cada ser humano se torna o seu próprio Deus. O seu próprio juiz. E aí, eu mesmo serei o meu juiz das minhas ações. Aquilo que às vezes é errado para a sociedade, para mim não é. Eu sou o juiz de mim mesmo. Não existe uma verdade absoluta. Não existe um Deus que vai me obrigar a fazer certas coisas. E é isso que nós vemos na nossa sociedade. Excluindo Deus, as pessoas, os seres humanos se tornam deuses de si mesmo. E aí, tudo é permitido, tudo convém, porque eu sou o juiz das minhas ações. E ele alertava que muitos estavam e estão sendo levados por essas ideologias, por vários sopros de doutrinas, vários sopros de pensamentos, ideologias, de modas, de modinhas que vão aparecendo aqui e ali, e as pessoas vão sendo levadas. Às vezes, sorrateiramente, o inimigo ali se aproveitando de tudo isso e levando as pessoas para longe da verdade. E aqui, falando do eclesiástico de fumaça, que logo se esvai da neblina, é um filósofo chamado Bauman, que ele diz que essa sociedade nossa aqui, ela é uma sociedade líquida. É a mesma coisa que o eclesiástico fala. E ele dizia que é como nós enchemos as nossas mãos de água e a água logo se esvai pelos dedos. Enchemos e a água escorre pelos dedos. É igual essa sociedade, a nossa. E aí vai falando que as relações humanas hoje em dia são cada vez mais superficiais. O contato entre os indivíduos é cada vez mais distante. E olha o que nós estamos vivendo agora, que vai prejudicar ainda mais. Isso que nós devemos fazer de distanciamento social, que agora é necessário, vai gerar uma consequência depois. Se a sociedade já estava assim, superficial, individualista, cada um por si próprio, cada um sendo Deus de si próprio, depois dessa realidade que nós estamos vivendo, as pessoas vão sentir dificuldade de se aproximar uns aos outros. As redes sociais aumentam ainda mais, e isso é essa realidade. Os relacionamentos virtuais, sem ter o relacionamento físico, um com o outro, de amizade. Amizade, relacionamentos vão sendo substituídos por conexões, que a qualquer hora eu posso excluir a pessoa. É apenas virtual, ali na rede social, eu vou excluir. Excluo a pessoa, podem ser desfeitas a qualquer momento. E esse relativismo e toda essa realidade dessa nossa sociedade é uma sociedade que vai excluindo os compromissos definitivos. Não se tem ideia de fazer compromissos definitivos. E o que é que isso implica? O matrimônio. Vai contra o matrimônio que Deus instituiu. Algo que é até que a morte os separe. Compromissos até a morte. A maioria, a juventude, vem crescendo aí que não querem mais assumir esse compromisso até a morte. E aí também ferem as vocações. As vocações vão diminuindo, porque ninguém quer tomar uma decisão para a vida toda. O sacerdócio quer para a vida toda. A vida consagrada, a vida religiosa. Por isso que nós vamos vendo a juventude nem querendo mais saber disso. Matrimônio, vocações, ser padre, ser freira. E aí nós vamos tendo várias consequências. E aí a igreja, nesse dia, nessa liturgia, coloca esse Salmo 89 ou 90, dependendo da tradução, e nos explica ainda mais essa primeira leitura. Senhor, vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois mil anos para vós são como ontem, qual vigila de uma noite que passou. Mil anos para Deus é como essa noite que nós dormimos e acordamos. Passou, rápido. Passam como o sono da manhã. São iguais à erva verde, nós, seres humanos. Somos iguais à erva verde pelo campo. Que de manhã floresce, vicejante. Só que a tarde é cortada e logo seca. E aí o salmista diz, Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Na homilia do domingo, eu citei que nós temos um prazo de validade nessa vida. É como que nós temos uma etiquetinha que marca o dia, o mês e o ano que nós partiremos. Só que nós não conseguimos ver. E aí o salmista diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias nessa terra. E ele pede o quê? Sabedoria. Sabedoria. Para que o próprio Deus vá aos poucos mostrando o tempo. Não que ele vai dizer o dia e a hora, mas que nós estejamos preparados. E aí no final, aqui nessa última estrofe, ele faz uma oração, uma prece que nós deveríamos fazer todos os dias. Saciai-nos de manhã com o vosso amor. E aí exultaremos de alegria todo dia. Se nós pedirmos ao Senhor, saciai-nos, Senhor, nesta manhã, ao acordar, sacia-me, Senhor, com o teu amor. E aí durante todo o meu dia eu vou te exultar. e até a noite eu estarei bem, porque eu recebi o teu amor. Durante o dia eu vivi em ti. E à noite, seja o que tu quiseres, Senhor. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Ele pede a bondade de Deus para que essa bondade conduza durante a sua vida. tornai fecundo, ó Senhor, o nosso trabalho. E aí, por fim, ele diz, tornai fecundo tudo aquilo que eu fizer. Trabalho das minhas mãos. Irmãos, sabemos que a nossa existência aqui nesse mundo é passageira, é como neblina, fumaça, como água que se esvai das nossas mãos. Mas nós acreditamos que existe uma vida eterna e que lá nada, e nós viveremos eternamente, que não passará. Aqui passa, mas lá não. Nós recebemos uma dádiva tão grande, meus irmãos, que se nós assumíssemos esse dom da vida que Deus nos deu com a maior alegria e sabendo que nós não devemos desperdiçá-la como uma vida medíocre, de qualquer forma, de qualquer jeito, deixando a vida levar, como se jogar num rio, numa correnteza e deixar a correnteza e levando. Não. Nós precisamos ter atitudes e atitudes de filhos de Deus. Se nós entendêssemos que nós temos singularidades, particularidades dadas por Deus, que não foi dada a nenhum outro, porque não tem ninguém igual um ao outro. Todos nós somos diferentes um ao outro. Se nós entendêssemos que nunca existiu alguém em todo o universo, em toda a criação igual a você, nunca existiu. e não existe hoje ninguém igual a você, e não existirá em todo o universo, em toda a criação igual a você. Se nós entendêssemos isso, nós não desperdiçaríamos, de qualquer forma, a nossa vida. é um desperdício. Passar essa vida sem deixar grandes marcas no mundo. Passar o tempo da nossa existência sem deixar um legado, sem fazer a diferença. É um pecado enorme querer desistir dessa vida. É um pecado enorme querer dizer eu não quero mais viver. Deixa Deus ser vida dentro de você. Os santos que nós cultuamos na nossa igreja, eles foram homens e mulheres que nas suas particularidades e singularidades dadas por Deus, eles viveram em toda a sua totalidade querendo se assemelhar ao Cristo e por isso eles são lembrados. Por isso nós lembramos sempre deles. Todos nós passaremos, mas precisamos deixar marcas eternas aqui. Você pai, você mãe, como seria bom se depois que vocês partissem as pessoas olhassem para os seus filhos e lembrassem de vocês. Sabe, nossa, ele puxou ao pai, puxou a mãe nessa atitude de responsabilidade, nessa atitude de honestidade. Nossa, ele puxou o pai, puxou a mãe, que o pai e a mãe faziam o bem aos outros, faziam caridade. Como seria bom vocês deixarem esse legado para os seus filhos e as pessoas ao observarem as atitudes dos seus filhos lembrassem do pai e da mãe. E assim sucessivamente, todos nós. Quanto mais nós tentarmos imitar as atitudes do Cristo, mais a nossa vida vai ser lembrada. O que foi no Evangelho ali? No Evangelho, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus, que estava causando tantas coisas, milagres, prodígios, e ele escutou as pessoas dizendo, não, é João Batista que ressuscitou, outros, não, é Elias que ressuscitou, outros, os profetas que ressuscitou. E aí ele disse, eu mandei cortar a cabeça de João Batista, mas quem é esse? Veja, ali, João Batista foi lembrado, Elias, os profetas. Eles foram lembrados porque foram inteiramente de Deus. como eu disse, se nós deixarmos nessa vida, nós sermos guiados por Deus, buscarmos a santidade, nós seremos lembrados lá na frente por nossas atitudes de ser igual ao Cristo, de tentar ser. E aqui, parafraseando, uma frase célebre de Santa Catarina de Sena, mudando um pouco aqui, se nós fôssemos o que Deus pensou desde toda a eternidade para cada um de nós, nós marcaremos esse mundo eternamente. E aí as pessoas vão lembrar, não lembrar de nós, mas lembrar que nós buscamos ser igual ao Cristo, nas atitudes e deixamos um legado. Não só nas grandes atitudes, mas nas pequenas, no dia a dia, numa atitude ali que você faz o bem, a caridade, deixe o seu legado. Porque é só lembrar que aquela grande árvore, ela foi uma pequena sementinha. Um dia ela foi uma pequena sementinha. Como no Evangelho fala da semente de mostarda, que é minúscula. Mas depois que é plantada e cresce, se torna uma grande, imensa árvore. Que nesse mundo nós possamos tentar ser sempre pequenos, sempre mínimos. e aí a grandeza deixa que Deus faça isso. Os santos, eles sempre buscaram o escondimento. Por mais que eles buscavam o escondimento, não tinha como não aparecer. Por mais que tentavam se esconder. Ontem nós celebrávamos Padre Pio e Petriutina. Ele se escondia no confessionário, atendendo o dia todo confissão. Na Santa Eucaristia, confissionário. Mas a sua vida é lembrada até hoje. E a vida de todos os santos. Porque tentaram ser pequenos, mas ao tentar ser pequeno, Deus fez enorme. Que a nossa vida, aqui nessa terra, possa deixar marcas eternas e um legado grande daquele que quis ser igual ao Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.